Sofreu a falta, o Bacerda, sofreu a carga ali do Jack Otero, falta marcada para a equipe do Artimanha, vamos ver quem vem para a batida. A equipe do Artimanha, a gente pegou uns desafios de dados antigos, a equipe do Acadêmico no seu campo de defesa, e o Artimanha aí toca muito melhor a bola, tem jogadores mais forte da testa, e a gente está conseguindo aí chegar facilmente aí na defesa da equipe do Acadêmico, que vai se defendendo do Heikidae agora, Não abre a barreira, não abre a barreira, o Deco vai correr para a bola, os dois põem para a bola, o Deco chegou batendo, não, a bola do Barbosinha de novo com o Luiz, chegou tirando o Fabrício, a bola sai lateral para a equipe do Artimanha fazer a cobrança, e você acompanha aqui conosco na viação publicidade, vamos lá. Óbvio que o Barbosinha de novo, gigou para cima do Jussinho, lançou por cima a bola, chegou tirado de qualquer maneira, o Fabrício, bom jogador pelo lado esquerdo até agora, da equipe do Acadêmico. Descanteio para a equipe do Artimanha, vem na bola ali o Luiz, começa tudo de novo atrás com o Deco, Deco pisou mal na bola, tentou devolver de primeira, não deu, devolveu, nega essa bola para a equipe do Acadêmico, já cobrava a lateral, Alex, o Deco deu mal, começou tudo de atrás ali com o Mojé, calteiro, botou na frente, buscando em quem, devolveu para o Deco, agora deu certo, começa no Ronaldo de novo, e a marcação do Camino 92 ali, que é o Magno, o Magno, a primeira em nação de nação com o Jussinho agora, escapou em velocidade, vai bater para o gol, em cima da marcação, bola volta com o Jusson, bateu, cessa, faz a defesa. Tá bom, Jusson, tá bom, Jusson. É tiro de neto, quase, quase o primeiro gol ali, o Jusson. Tio daquela, hein.